Música Mão no ombro, perna esticada Por baixo, Laércio e Jalvita Marcelo e Ícaro em pé Leandro e Leandro Marcelo e Ícaro, Leandro e Jalvita Leandro e Leandro Música 2 de 4, 3 em cima Por baixo, Joab e Ítalo Eu, Daiane e Vitória Eu não sei quem que é eu Música 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 Duplas Mai Vigi Daiane Leandro Música 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 Justiça Redentor, Vitória Série Lele, Leandro e Itali Joab. Fora a fila! Palma gente, bate palma para o pessoal! Isso! Palma gente, quem não sabe segurar a bola deve ser! Estão acompanhando! Olha aqui a minha bola! Luiz, viva o aluno! Aqui atrás! Aqui atrás! Aplausos! 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 Aplausos!